Da noite mais escura, a nova luz de 22. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero ter as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e para o seu coração. Muitos canais falaram sobre o portal do dia 22 de 2 de 2020, então provavelmente você já deve estar atualizado com essas energias de mexidas e mudanças que vem ocorrendo sempre que há portais significativos como esse. E essa energia do 2 fica no planeta até o final do mês, mas nesse vídeo nós não vamos falar sobre a energia do portal e sim sobre a 5D. Porque muitas pessoas têm dúvidas e me perguntam e para ser diferente sobre tudo que estão falando, a pergunta de hoje é, a 5D é etérea? E para iniciar, para as pessoas que não sabem, etéreo significa extremamente delicado e leve, de uma maneira que parece perfeita demais para esse mundo. A quinta dimensão não é um estado, é uma frequência vibratória energética, frequência obtida na unificação de todos os corpos que compõem o campo toroidal do corpo físico. Não estamos saindo da quinta dimensão, estamos puxando a energia e a frequência da quinta dimensão para a experiência 3D, que por sua vez evolui o pensamento consciência da terra-mãe. Não estamos saindo do plano de disco da dualidade, estamos mudando sua consciência e como a população de massa pensa inconscientemente e conscientemente. Por sua vez a consciência superior dita as éticas morais, integridade e verdade nos comportamentos de humanos. O estado de bem-aventurança é a altura, nada do criador. Para o organismo humano, isto é um fundamento energético sobre o qual a experiência pode ser construída. Não é uma experiência a cada momento no plano da existência, da dualidade 3D. A existência em tempo real da dualidade desloca-se da oposição da polaridade para os elogios da polaridade e a visão. Visão perspectiva dos navios humanos, que desloca o processamento do pensamento dual de um, para um contraste de singularidade nas experiências. É uma energia vibracional de frequência de experiências combinadas dos cinco sentidos físicos com os cinco sentidos sutis do espírito. A mistura de todas as emoções, todos os sentimentos, todos os pensamentos a serem conscientemente experimentados. E é por isso que a energia do número dois fala para trabalharmos as nossas emoções. O ser humano ainda experimentará o luto, tristeza, dor, raiva etc. A diferença é que com a fundação energética de amor incondicional neutro, em vez de uma fundação de medo energético, o ser humano reage, responde, comporta-se de uma forma mais equilibrada. Coração harmonizado, confiante e pacífico, contra um centro cardíaco desconfiado e ferido. Num alicerce energético do medo, as experiências de sentir bem-aventurança, alegria e paz foram suprimidas dominantemente por uma consciência de pensamento que ditava ansiedade, estresse e dor. Na fundação da frequência da quinta dimensão, a consciência do pensamento dominante é mais alegria, paz e felicidade em suas experiências do que a ansiedade e o estresse. É uma experiência em tempo real de dupla polaridade experimentada com uma consciência alinhada à trialidade. O despertar não nos tira das experiências de toda a gama de emoções para onde o humano está sempre em um estado de felicidade. Nos desperta a sermos mais responsáveis em nosso comportamento. Gratidão por assistir a esse vídeo e se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho, na opção de todas, para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Contribua com a nossa comunidade deixando o seu comentário ou a sua sugestão. E se você quiser participar da Conexão Gaia, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora ou na descrição do vídeo. Curta, compartilhe. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Gratidão do fundo do coração. Namastê. Gratidão do fundo 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 do fundo. Legenda Adriana Zanotto